Música Muito bom dia pra você, eu sou Mariana Rocha, já estamos ao vivo pela sua TV em Tempo SBT Amazonas pra trazer muita informação nessa sexta-feira, que é o dia mais esperado da semana pra todo mundo, né? E eu já começo essa sexta-feira com muitos destaques, vamos ver? Neste Dia Mundial de Combate à Obesidade, pesquisa do Ministério da Saúde aponta Manaus como uma das capitais com maior frequência de obesos do país. Ex-Telionato, ex-vereador de Presidente Figueiredo e a esposa são presos, suspeitos de chefiar um golpe milionário em Manaus. Na delegacia, eles até riram da situação. Eu vendi o que é meu, eu comprei, eu paguei, eu tenho recibos aqui na delegacia que foram entregues com o papel timbrado da empresa. Eu paguei 2 milhões e 58 mil reais de dinheiro meu. Homem é preso, suspeito de participar de um esquema de tráfico de pessoas. Três adolescentes aliciadas por ele embarcariam pra serem exploradas sexualmente em São Paulo. Tinha toda uma instrução, deveriam dizer pra família que iam ser modelos em São Paulo, só iriam postar fotos em locais bonitos, ou seja, é o modus operandi realmente de uma rede que opera com tráfico. Caso Monte Horebe e polícia encontram corpo que pode ser de Leilson Miranda, ele e a enteada foram sequestrados no início de setembro. Polícia faz a careação entre os envolvidos na morte do engenheiro Flávio Rodrigues dos Santos. E os fiéis católicos preparam homenagens à Nossa Senhora Aparecida, a padroeira do Brasil. E cheguei até ela anotar pra agradecer ela e da minha oferta agradecer que ela fez por mim. Muito bom dia pra você, nós estamos às vésperas do 12 de outubro, a data que comemoramos o Dia das Crianças, mas que para os católicos é um dia de celebração à padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida. Aqui em Manaus, as homenagens acontecem na igreja e também no bairro que leva o nome da santa. Foi com amor, gratidão, fé e joelhos no chão que o seu Raimundo, de 63 anos, entrou na igreja Nossa Senhora de Aparecida e agradeceu a santa pelo emprego que conseguiu. E cheguei até ela anotar pra agradecer ela e da minha oferta agradecer que ela fez por mim. A história de Nossa Senhora Aparecida no Brasil começa em 1717, quando numa festa com os governantes que estavam chegando ao país, eles chamaram três pescadores, o João Felipe e o Domingos, e pediram pra lançar a rede nos rios. E lá eles puxaram a rede e viram que tinha uma imagem, uma parte dela. Lançaram de novo e viram que tinha a cabeça da imagem. Juntas, Nossa Senhora de Aparecida e ela que dá nome a esse santuário. A igreja construída em 1944 recebeu uma decoração especial. Artistas parintinenses ornamentaram o santuário para as homenagens à Nossa Senhora de Aparecida. As cores representam os quatro elementos, fogo, ar, água e terra. Uma sintonia com o sínodo da Amazônia, que discute temas ambientais no Vaticano. Porque tudo está interligado e tudo merece ser cuidado. O bairro que tem o nome da santa completou 140 anos, com muita história para contar. A comunidade aponta uma das coisas que tem muito orgulho. A amizade, assim, das pessoas, né? A amizade das pessoas que já moram há muito tempo aqui. Eu acho que isso conta muito. Nessa imagem aérea, é possível ver a cervejaria amazonense, inaugurada em 1910. E a ponte que interliga os bairros São Raimundo e Glória. O Centro Social do Idoso é um ponto de encontro de lazer. A Associação das Mães fica bem ao lado do fórum, um dos pontos mais movimentados da região. O nome da escola de samba do bairro também é Aparecida. Uma mocidade dependente que tem uma relação de amor com a santa. A imagem de quase 4 metros sai todos os anos em procissão da escola para a igreja. É emocionante a proximidade das duas grandes instituições do nosso bairro. É que a nossa comunidade se une em torno das duas instituições, a igreja e a mocidade independente Aparecida. E quando perguntamos aos moradores o que há de melhor no bairro, eles são unânimes. Melhor é ter a igreja de Aparecida. Nossa Senhora presente aqui, nos traz muita harmonia, muita segurança e nos abençoa todo dia. A nossa igreja tem a novena toda semana, terça-feira. Então isso para a gente aqui é uma grande festa. Dia 12 de outubro, dia da Padroeira do Brasil, homenageada pelos devotos que sentem o amor incondicional da mãe de Jesus. A humanidade toda é consagrada e tem uma mãe. Nós não somos óculos, temos uma mãe que nos ama muito. São muitas as manifestações de fé dos fiéis católicos, a Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil. Eu vou falar ao vivo agora com a Bárbara Mitoso na sua primeira participação de hoje, porque vai ter programação especial para os devotos de Nossa Senhora Aparecida neste dia 12 de outubro. Não é, Bárbara? Já está lá em frente à igreja. Bom dia para você. Bom dia, Mariana. Bom dia para você que acompanha as 6 horas de notícias desta sexta-feira. Olha, amanhã, dia 12, o dia da Padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, vai ter sim uma programação especial que vai começar às 5 horas da manhã, viu, Mariana? Com missas, enfim, às 5 da manhã, às 5 e meia, vai ter aí uma carreata com um café da manhã comunitário inclusive, e às 5 horas da tarde, vai ter uma procissão que vai sair daqui da rua Alexandre Amorim, onde fica a igreja Nossa Senhora Aparecida, e vai seguir aí pela rua 10 de julho, Avenida Leonardo Mauché, Rua Ramos Ferreira, e a Wikis de Mato depois retorna para cá, para Alexandre Amorim, né, e encerrando na rua Coronel Salgado, onde vai ficar o palco da Missa Campal, viu? Depois vai ter essa Missa Campal para poder comemorar o dia da Padroeira do Brasil. E olha só, como eu falei, começa às 5 horas da manhã, né, com a oração seminaristas, em seguida, às 5 e meia, vai ter essa carreata com a imagem da santa e tradicional café comunitário partilhado. Às 8 horas da manhã, vai continuar a festividade com a Missa Solene, e às 10 horas da manhã, uma Missa das Crianças, porque além de ser o dia da Padroeira, é o dia das crianças amanhã, né? Então, junta um pouquinho aí as duas festividades, viu, Mariana? E também, olha, na verdade, a programação de comemoração para o dia da Nossa Senhora, já começou no dia 3 deste mês, viu, com uma missa à noite, aqui mesmo, no santuário, e está tendo todos os dias, inclusive, terminando hoje, para poder amanhã ter toda essa festividade o dia todo, viu, Mariana? E a gente convida, né, para quem é devoto, para quem é católico, ou até mesmo para quem não é e quer conhecer essa comemoração, pode vir aqui no santuário da Nossa Senhora Aparecida e curtir aí essas festividades, curtir a Missa, hoje tem Missa, viu, também à noite, e amanhã tem toda essa festividade para comemorar a Padroeira do Brasil. Volto com você, Mariana. Obrigada, Bárbara. Daqui a pouco eu volto com você para mais informações. Muitas crianças, inclusive, participam dessas homenagens à Nossa Senhora, né? Os pais levam à igreja para serem ainda mais abençoadas. Eu falo agora da Operação Brinquedo Seguro, lojas de brinquedos no bairro Nossa Senhora das Graças, na Zona Centro-Sul, foram alvos nesta quinta-feira da Operação Presente Seguro, realizada pela Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor e pela Ouvidoria, por meio do Procom Manaus, em parceria com o Ministério Público do Estado, Instituto de Pesos e Medidas, a Delegacia Especializada em Crimes contra o Consumidor da Polícia Civil. A ação fiscalizou vários itens relacionados à segurança, as relações de consumo e também a legalidade dos brinquedos. Segundo o secretário da SENDEC, Rodrigo Guedes, a operação começou na semana que antecede o Dia das Crianças e ainda continua hoje. Ontem, por meio das redes sociais, o governador Wilson Lima anunciou que todos os servidores da Ativa do Estado passarão a receber auxílio à alimentação. A gente vai ver agora o vídeo gravado pelo governador. A partir de janeiro do ano que vem, todos os servidores do Estado do Amazonas vão receber TIT alimentação. Serão 76.388 funcionários beneficiados, funcionários da Ativa. E esse valor que será pago será um valor uniforme para todos os servidores, no valor de R$ 500,00 a partir do ano que vem. Eu ainda tenho, na verdade, 51 mil servidores que recebem abaixo desse valor de R$ 500,00, que vão passar a receber esse valor integral. E nós temos 632 funcionários que não recebem TIT alimentação, que vão passar a receber a partir de janeiro. E aí eu tenho também 24 mil funcionários que recebem acima desse valor. Esse valor desses outros funcionários continua inalterado. Eles vão continuar recebendo esse benefício. Então, essas são formas que o governo do Estado está encontrando, está desenhando para beneficiar o servidor público. E hoje o governador Wilson Lima convocou a imprensa para anunciar o calendário de pagamento do 13º salário dos servidores do Estado após a aprovação de uma medida constitucional e um projeto de lei da emenda constitucional que permite o Estado utilizar recursos da Afean para o pagamento do 13º salário. Olha só esse caso. Um ex-vereador de presidente Figueiredo e a esposa dele foram presos e suspeitos de chefiar um golpe milionário em Manaus. Lá na delegacia, o casal parecia super tranquilo, como se nada tivesse acontecido. E pasmem, até chegaram a rir da situação. Vamos ver. O ex-vereador Maurício Gomes de Souza, de 43 anos, e a esposa, Maria Jussara da Silva Marreiro, de 32 anos, foram presos em um condomínio de luxo no bairro Ponta Negra, zona oeste da cidade. O casal é suspeito de cometer estelionato envolvendo a venda de um imóvel em julho deste ano. O ex-vereador nega o crime e diz que tudo é perseguição política. Alega ainda que o imóvel em questão pertencia a ele. Eu vendi o que é meu, eu comprei, eu paguei. Eu tenho recibos aqui na delegacia que foram entregues com o papel timbrado da empresa. Eu paguei R$ 2,58 milhões de dinheiro meu. Segundo a polícia, o casal usou uma procuração falsa para poder vender um imóvel alugado, como se eles fossem os verdadeiros donos da residência. A negociação foi de R$ 2,6 milhões. O verdadeiro proprietário só soube da venda quando foi até o local para tratar de assuntos burocráticos. E lá, ele descobriu que outra pessoa já estava morando na casa. A partir daí, ouvimos várias pessoas investigando, pedimos perícia na documentação e constatamos que a procuração utilizada por Maurício para vender a casa era falsa porque foi forjada a assinatura do verdadeiro proprietário. O ex-vereador tem extensa folha corrida na Justiça, onde já responde por um homicídio, dois crimes de estelionato e falsificação de documentos públicos. Agora, acrescentou mais dois inquéritos por estelionato. Na quarta-feira, houve a explosão de uma balsa lá no Porto do São Raimundo, na zona oeste aqui da nossa capital. Seguem internadas, ainda em estado grave, duas vítimas desse acidente. Eu vou com o Valdir Adriano agora, que traz essas informações para a gente, na tela dos 6 horas. Valdir. É isso mesmo, é grave o estado de saúde de duas das quatro vítimas que seguem internadas aqui no Centro de Tratamento de Queimados do Hospital 28 de Agosto, na zona centro-sul de Manaus, no bairro Adrianópolis. Segundo informações aí da Secretaria de Estado de Saúde, essas quatro vítimas, uma delas foi identificada como o Rodrigo da Silva Soares, de 33 anos. Ele sofreu queimaduras na face, no tórax e também nos membros superiores e inferiores. Passou por cirurgia e segue internado aqui na unidade de terapia intensiva do Hospital 28 de Agosto. A outra vítima, que também está em estado grave, é justamente o Josué Saldanha, de 30 anos. Ele também passou por cirurgia e segue um quadro clínico grave e internado aqui nessa unidade hospitalar. Além deles, dois, ainda tem outras duas vítimas dessa explosão da balsa, que aconteceu na tarde de quarta-feira. Foram elas identificadas como o Lisandro Roberto Nascimento, de 36 anos, que também sofreu queimaduras em várias partes do corpo e também passou por uma cirurgia de limpeza. e também o Márcio José Lopes da Silva, de 30 anos, que também está internado aqui no Centro de Tratamento de Queimados. Todas as vítimas deram entrada no serviço de pronto-atendimento do São Raimundo, na zona oeste de Manaus, assim que foram diagnosticadas com as queimaduras, receberam os primeiros socorros e de lá foram transferidas para o SAMU ainda na noite de quarta-feira. Vale ressaltar que todas as pessoas foram vítimas justamente desse incidente que aconteceu na tarde de quarta-feira, onde estavam trabalhando ali numa balsa da navegação Gênesis, que fica ali no porto do São Raimundo, quando aconteceu esse acidente. Uma centelha ali da solda atingiu o momento em que eles abasteciam o tanque de combustível e aconteceu essa explosão na quarta-feira. Agora, esperar que essas vítimas se recuperem o quanto antes para que possam voltar para casa, para o bem das suas famílias. Volto com você ao estúdio. Obrigada, Valdir. É o que todos nós desejamos, que essas pessoas possam logo ser liberadas. Caso Monte Oreb, equipes de policiamento com cães farejadores faziam buscas diárias na invasão lá do Monte Oreb, na zona norte de Manaus, nesta quinta-feira. Foram quase quatro horas de buscas, até que uma cadela, aí você vê a imagem da cadela Fiona, conseguiu localizar o corpo. Equipes de policiamento com cães farejadores faziam buscas diárias na invasão Monte Oreb. Nesta quinta-feira, foram quase quatro horas de buscas, até que a cadela Fiona conseguiu localizar o corpo. A gente vinha acompanhando aqui, já formando nosso quadrante, despejando algumas áreas, descartando algumas áreas, até que nós chegamos aqui nesse local. e quando a gente adentrou, nossa cadela nos levou até onde estava possivelmente um cadáver. A polícia suspeita aí que seja o cadáver de Leilson Miranda, de 35 anos de idade. Ele e a enteada foram sequestrados no início de setembro desse ano lá na comunidade Monte Oreb. O corpo de bombeiros foi acionado, já que o local é de mata fechada e também de difícil acesso. Sádia Reis, de 11 anos, a gente mostrou aqui no 6 Horas Notícias que ela foi encontrada, já foi levada até a delegacia. O corpo dele, encontrado ontem, foi encaminhado ao Instituto Médico Legal, onde vai passar por exames de DNA. Agora eu falo do caso Flávio. A polícia realizou nesta quinta-feira uma acariação entre os envolvidos na morte do engenheiro Flávio Rodrigues dos Santos. De acordo com o delegado Paulo Martins, da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, o procedimento não ajudou muito nas investigações. Ele contou que Mike Paredes, que assumiu ter matado Flávio, disse que ele e o sargento Eliseu da Paz entraram na casa de Alejandro Valeico para dar apenas um susto no grupo que fazia a festa. O problema é que desse susto, esse susto aí resultou, infelizmente, na morte do engenheiro Flávio Rodrigues. O homem foi preso em Manaus, suspeito de participar de um esquema de tráfico de pessoas. Três adolescentes, que eram aliciadas por ele, segundo a polícia, embarcariam nesta quinta-feira para serem exploradas sexualmente em São Paulo. Israel de Souza Mello, de 25 anos, faz parte de uma rede nacional de exploração sexual que tem integrantes aqui em Manaus. Ele era o responsável por coordenar o embarque das menores aliciadas pela rede. Três vítimas dessa organização criminosa foram resgatadas na madrugada desta quinta-feira no aeroporto Eduardo Gomes. Elas viajariam para São Paulo, onde trabalhariam em casas de prostituição. O suspeito coordenava todos os detalhes da viagem pelo celular. Israel foi preso depois de denúncia anônima por volta das duas horas da madrugada desta quinta-feira. Ele estava na casa dos pais, no bairro da Cidade de Deus. Em depoimento à polícia, ele disse que receberia R$ 200,00 por cada embarque realizado. Segundo a delegada que coordenou a ação, as jovens eram instruídas desde o começo a mentir para a família. Deveriam dizer para a família que iam ser modelos em São Paulo, só iriam postar fotos em locais bonitos, ou seja, é o modus operandi realmente de uma rede que opera com tráfico. A delegada disse ainda que o grupo vinha atuando em Manaus há muito tempo. Não é a primeira remessa, inclusive já tinha uma segunda remessa agendada. Israel foi indiciado por tráfico interno de pessoas para fins de exploração comercial. Que absurdo, né? Agora a gente muda de assunto para falar qual é a Manaus que você quer para o futuro. Muita gente mandando os vídeos para nós aqui no Seis Horas Notícias pelo WhatsApp, que está aí na sua tela. Vamos ver? A Manaus do meu futuro é uma Manaus com menos assalto e mais trabalho para quem necessita. Menos assalto é o que todo mundo quer, não é? Olha, você pode também mandar o seu vídeo pelo WhatsApp, como eu falei, que está aí na sua tela. Você vai ver a seguir, ex-prefeito de Nhamundá é condenado por improbidade administrativa e tem que devolver quase 5 milhões de reais aos cofres públicos. Nós vamos ver imagens ao vivo agora da igreja de Nossa Senhora Aparecida lá no bairro de Aparecida, onde amanhã acontecem aí as homenagens à Padroeira do Brasil. São 6h23, nós voltamos já. Legenda Adriana Zanotto